Respeito os ambulantes, odeio assinar contrato, what I love contratante Odeio militar e do rap eu sou militante, pisa no coração, só não pisa no pisante Vim de um lugar tão distante, lá tem amante, mutante, os Eternas cava saque de rastante Troco mais no jogo de truco com a cartomante, contrabandeando rima eu sou o melhor dos traços Esse daqui é o estudante na disciplina, no Rio conhecido, famoso repete rima Faço freestyle mesmo, vi 5 vídeos do estudante, pensei que o vídeo era o mesmo Tranquilidade meu amigo, eu sigo com a mente san, tá assistindo meu vídeo, muito obrigado fã Fica a vontade, eu faço rap, eu tenho criatividade É questão de fã, mantém a estrutura, eu culto assistir batalha, sou envolvido com a cultura E vou mostrar que você é uma fraude, vou te mandar pro seu devido lugar, vai lá pra Liga Nocaute Tranquilidade, se liga menor, eu faço rap, escuta só É pra coroa, também é pra menor, Capitão América, hoje não tem machado de Thor Eu tô de perto, Capitão América, freestyle aqui é o inquérito, só que eu tô aqui de perto O governo queria que eu desse errado e contra eles eu dei certo Tranquilidade, eu faço o meu improvisado, fala de governo e fala mais merda que o Bolsonaro É rima improvisada, igual o Bolsonaro, tu merece uma facada Não é martelo de Thor, na improvisada, até vocês vão entender essa rima na quebrada Não é martelo de Thor, sou sujeito homem, é que tu não é digno de pegar o microfone Tranquilidade, mano, eu rimo na favela, sem microfone, tô ganhando na capela Tu tá entendendo, improvisação, conteúdo misturado, envolvido com a gastação Barulho para as rimas do MIT, estudante Cola mesmo, cola mesmo, Neo começa Vem geral, vem geral Vem família, vamos aproveitar um momento, jogamos pro alto Um, dois, três, vai! Vô, 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 vô! Ai, Magneto, eu vou rimando assim. Em São Paulo é pebolim. Só que sabe que pra você dá dó. Pra nós dois que é carioca, tua cabeça é igual uma bola de totó. Que piada imbecil. Mano, cê é o pior que nego viu. Só que olha só que coisa feia. Parece um espantatubaião, mas não espanta baleia. Ai, 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 ai. Eu não espanto baleia nessa batida. Até porque a caça já tá proibida. Aê, na moral, não derrama. Seu protetor não é seu pai, é o Ibama. Mata ele! Ó, ó, ó. Meu protetor é o Ibama, cê tá fudido. Imagina se eu matar o suricato desnutrido. Ó, ó, ó. Arrompado. Hoje cê vai ser caçado. Eu sou o suricato desnutrido, arrombado. Já esse aqui é o suricato bem alimentado. Ó, ó, ó. Na bobeira, você comeu fulho a floresta inteira. Corra nenhuma. Você fala merda, meu mano, lá. Agora é que tu se acostuma. Só que sabe que é sem caô. Não comi floresta, mas você tá comendo cove-flor. Uou, 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 uou. O povo inflou na improvisação. Esse aqui é a Kronos e tá comendo deusa anão. Uou, 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 uou. O cara é foda. Foi o Pacaelho, eu vi no Facebook. Feiticeira tava dando a bunda pro Hulk. Com sede. Palmeirense, senta no verde. Terceiro! 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 Foi Xoxi, foi Xoxi! Foi Xoxi, você não pode gritar terceiro! O pessoal não veio! Ele tá batalhando! Fantática! Ele gostou muito da rima! É parceiro meu! Vamos lá, vamos lá! Barulho para as rimas do Nel! Magneto! Gol! Só seu parceiro gritou! Não, aí é esculacho! Aí é esculacho! Aí diminuiu a quebrada! Estudante, Nel! Próxima fase!